oi eu sou o lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal press kit play para o vídeo aviso tá galera apesar tá rolando um terraria maroto aí no pano de fundo nós vamos seguindo aqui com um aviso sobre mais um problema que vamos ter em relação à programação do canal é então a promoção do canal vai dar uma atrasada eu queria avisar isso pra vocês aqui em vídeo então o vídeo que devem ter saído no sábado play de sol saiu no domingo o vídeo que devem ter saído no domingo deles office estiria saiu na segunda-feira e o terraria o tão aguardado terraria ele talvez saia na terça-feira ou até na quarta-feira eu estive tendo alguns problemas né então a programação toda vai seguindo assim essa ordem um pouco atrasada mas eu vou colocar ela em ordem eu vou tentar não pular nenhum vídeo colocar ela em ordem então vai ter um dia aí da semana que nós vamos ter dois vídeos né de jogos diferentes e vai ser nesse momento que eu consegui colocar a programação em ordem então terraria pode acontecer na terça-feira caso alguma coisa de errado ainda pode ser que ele acabe saindo só na quarta-feira e qual é o problema é qualquer questão envolvida aqui é que na verdade eu estive tentando mais uma vez resolver os problemas relacionados a hd que eu tenho aqui né fui pesquisei comprei um hd de 500 giga e na hora que eu espetei o hd na minha máquina o hd estava cheio de arquivos era um hd recondicionado né ou reutilizado não era novo eu comprei como novo mas o negócio não era novo então eu tive que voltar na loja né poder pegar o meu dinheiro de volta e ir atrás de outra opção então antes disso eu fiz algumas pesquisas descobri que nenhuma fabricante mais faz vídeos de 500 giga e eu não quero um hd muito grande porque não ser tão necessário também não teria tanto dinheiro enfim então tive que fazer várias pesquisas tive que perder aí praticamente dois dias para fazer pesquisa de preços e trocando produtos né um problema como que aconteceu nessa situação fica a dica tá vocês quando forem comprar um hd passe algum programa que faça a leitura do smart do hd smart é uma cadeia de informações interna que mostra o uso do hd o hd que pra mim foi vendido como novo na verdade tinha mais de 11 mil horas de utilização que dá mais de um ano em tempo corrido né então é complicado então sempre que comparem o hd utilize algum software tipo hdd regenerator que tem a capacidade de ler o smart e também passar o recuva que é um programa que serve para recuperar arquivos deletados então se o negócio foi formatado mesmo que o negócio tenha sido formatado pode ser que o recuva encontre resquícios de algum arquivo lá anotou a dica aí é importante para não deixar ninguém enrolar vocês o bom que agora eu vou estar com hd novo né com as coisas mais organizadas eu acho que eu vou poder voltar a gravar meus vídeos no formato avi que eu sempre gravei mas começou a dar problema devido falhas em hd ou devido falta de espaço não sei se vocês repararam mas de uma semana duas semanas atrás para cá os vídeos começaram a sair com as cores meio distorcidas isso acontece porque o gravador que eu uso action quando ele vai gravar em p4 ele acaba definhando as cores né principalmente o vermelho fica meio alaranjado esse é o principal sintoma se vocês pegarem para ver o último vídeo de minecraft e pegar um vídeo mais antigo de minecraft e comparar o vermelho dos corações né do hp vocês vão ver que o vídeo mais atual que foi p4 tá com o vermelho meio alaranjado já o vídeo mais antigo que foi gravado em avi na época que o meu hd principal estava funcionando tem o vermelho mais intenso o vermelho mais correto é um pequeno detalhe né tem pessoas que não ligam para isso mas como minha preocupação é sempre trazer o melhor para vocês eu também gosto de trazer o negócio de forma caprichada essa distorção de cores estava me deixando meio irritado meio desconfortável aproveitar que a gente tá nesse bate papo baroto e avisar também que nessa semana ainda se tudo der certo a gente vai ter gameplay de um jogo novo um jogo que quando eu olhei eu achei muito interessante espero que seja divertido não vai ser uma série nova talvez seja na mesma pegada ali do que eu fiz com wizard lizard 2 aonde eu joguei uns três vídeos né pode ser que eu faça a mesma coisa com este game já que eu não tô podendo começar novas séries mesmo mas ele é bem interessante para quem gosta de jogos indies com temáticas diferenciadas aí né com aquela jogabilidade meio incomum normal dos jogos indies vocês vão curtir então vou deixar isso só essa mensagem meio turva só para deixar vocês curiosos para vocês conhecerem também este novo jogo outra coisa que eu posso adiantar também é que eu estou com o interesse de trazer duas séries agora se são séries para o canal até o meio do ano tá e serão de jogos um será de um jogo extremamente pedido nos comentários tá e o outro será de um jogo que será lançamento então mais dois mistérios para vocês aí eu estou animado com essas ideias que eu tive de trazer esses jogos e espero que vocês curtam também fora isso eu sei que eu tô devendo outras séries e aos poucos eu vou colocando os pingos nos is né a gente vai aproveitando a gente vai trazer os conteúdos aqui falando em trazer conteúdo outra coisa que logo logo sai também é o especial de 100 minutos de divine rpg já terminei ele já terminei de editar só que eu tô upando ele em pedaços porque minha internet é uma desgrandeira quântica e para poder upar tudo eu dividi em pedaços e depois eu vou tentar fazer uma fusão com o editor interno do youtube eu espero que dê tudo certo mas já tá gravado e o bom que logo logo o especial de terrária também estará a caminho né então depois que sai do minecraft a gente faz terrária e depois a gente faz a live aquele bate papo live né não vou conseguir jogar mas vou poder conversar com vocês aí fazer uma espécie de fec uma conversa uma brincadeira aí e antes de encerrar o vídeo é legal avisar também que parte do atraso se deu ao problema que eu tive dentro do terrária vocês terão mais informações sobre isso nos próximos vídeos de terrária eu vou explicar certinho mas resumidamente uma coisa que deveria dropar não está dropando né e aí a gente entra naquela questão será que eu tô com muito azar ou será que tá rolando um bug alguma feitiçaria macabra do além enfim eu vou entrar em mais detalhes neste assunto lá nos vídeos de terrária apesar deste ter um gameplay de terrária onde estamos fazendo uma frost moon nova usando o mesmo esquema das estátuas estátuas só que agora apenas com o colar da imortalidade né não é pra tanto apenas utilizando estar veio né que tira que dá aquele efeito de pisca maroto no personagem pra ver se ele é capaz sozinho de segurar o evento natalino no esquema das estátuas e das abóboras bem é isso aí galera então passei as informações que eu queria eu espero que vocês tenham curtido este bate papo bem rápido tô meio cansado por isso que eu não fiz tanta zoeira pela bagunça no vídeo meu deus do céu é meio cansativo né caindo pro centro de são paulo todas horas eu moro uma hora e meia no centro de são paulo e tem que ficar pegando ônibus tomando sol na cabeça ai meu deus mas eu acho que eu já resolvi toda a questão eu só não testei o hd novo que eu peguei de outra loja ainda né vai saber o que pode acontecer por favor deus não deixa fala que o próximo hd que eu comprei tá zero tá novo tá bonito por favor é isso aí galera muito obrigado a todos que pacientemente acompanharam este vídeo até aqui um forte abraço e fui valeu e aí